Fala galera, GameProPC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dando continuidade a nossa série de Midnight Club 3 WDX Remix, e manos, como vocês podem ver de fundo Estamos de Lancer Evolution, carro que ganhou na votação De qual turner usar em Atlanta Lembrando que o 3 que a gente usou no começo Só que era um carro que era muito pedido ali E achei interessante pra gente usar Pra começar Atlanta com o pé direito E foi bem interessante usar ele E era um carro que eu também queria usar E a nossa série que fomos foi o carro escolhido na votação Vou até deixar na tela aí pra vocês Igual a gente fez com a Shoppers, né, no caso Então a Lancer ganha de lavada Contra o Supra e a Elise, cara Então é o carro escolhido 30 mil a gente vai gastar nele praticamente Tô com 66 Acredito que a gente não vai precisar vender Nenhum veículo ainda pra poder turnar esse carro Sendo que deixa eu ver aqui Se eu não me engano, acho que a turnagem dele Leve um 14.100 Então, por enquanto a gente não vai precisar Vender outro veículo, mas Já tem alguns veículos pra vender Já tem uns dois Uma Shopping e um Turner No caso 350Z E a Coevito Mas, manos, vou fazer o seguinte aqui Vou apressar Com a questão da turnagem Porque essa turnagem vai ser um pouquinho mais alongada Então, bora lá, partiu E aí Se inscreva no canal. 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 Mano, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. E vamos lá então enfrentar agora. O que a gente vai fazer aqui, né? Lembrando aqui, 38% do progresso da cidade de Atlanta. No total, né? No caso, das três cidades. E no total do jogo tá com 36%. E assim, a gente vai fazer todas as estrelas, que no caso vai ser o Club Race de Tuners. E depois a gente vai enfrentar o querido Shang, tá? Essa é a ideia do vídeo de hoje. Então vamos lá começar pegando a que vale mais grana no caso. Apesar que essas que a gente vai fazer também vai valer essa grana aqui. Mas as demais depois já vão valer um pouco mais. Aquilo que vai ser mais cinco coelhas de Tuners, cara. Mas bora lá então. Partiu. E assim, lembrando, no vídeo passado a gente usou a SS1000 pra gente ganhar alguns eventos, né? E no caso foi o Club Race e Sport Bikes. E também enfrentamos o Roy, né? Com seu Charger RT. Meu Deus do céu. Tô batendo pra caralho, cara. Mas é isso aí. Bora lá então. Partiu. Só o Sport Concept contra, cara. A gente tá no sexto evento. Eu acredito que vai ser uns quatro ou cinco eventos aqui. E pá. Lembra que lá em Letraide são poucos eventos. São 13 no total, né? E é o famoso em busca do Skyline, né, cara? Vamos ver se eu mirou melhor do que a Sport Bikes, né? A Sport Bikes naquele Club Race lá deu ruim um pouquinho. Só que eu acho que não era tanto não. Tomara, né, pelo menos. A lanceira é boa, velho. Mesmo level 1, ela dá a conta do recado. Ah, não sei se o piloto dá uma barbeirada aqui, monstro. Só, só, mano. A minha desculpa é que eu estou um tempo sem jogar. Como sempre, né? Gava uma vez por semana só. Gava uma vez por semana só. Caraca, velho A Lancer tá distanciando dos Sport Concept Sport Concept é esse vínculo que a gente ganha lá em Tóquio, né? No evento de Thunder, se eu não estiver enganado Não, o de Thunder é o Cobalt, evento de classe C Se eu não me engano é que é o que vem esse carro No classe C ele já vem com dois lindos, bota level 1 de performance, olha só Vai ficar maravilhoso, cara A primeira, melhor do que eu esperava, velho E cara, ficou top a Lancer, cara, eu gostei demais Ficou melhor do que eu achava que ia ficar É, mano, a corrida tá valendo mais de 3 mil agora E é um Circuit Race O bagulho eleva o nível, né, cara? Tem classe V contra Falota esse Espirit Ou a Diablo, né? Para onde esse Diablo, né? O visual é muito igual, né, cara? A Brelo, né, cara? O bagulho ele já eleva o nível, mano Barbeirada, velho Se eu quiser jogar assim pra ganhar Não ganho, velho Ah, não ganha mesmo A primeira foi perfeita A segunda tá como aqui Parece que nem sabe jogar, velho Eu tô sentindo a lança ser muito leve, velho Esse lance de peréu que deve ter deixado ela um pouco mais leve Tô virando demais até, parece Eu tô meio que Barbeira por causa disso também, acho Vou meter fricção leve um pouco também, cara Sai, polícia Cara, se eu não barbeirar mais Dá pra recuperar O problema é esse Ah, não, se recupera Tipo o lance do da Gine, ó Pra mim é na barbeira agora Os caras lá da frente Tô correndo o fino do fino, ó Isso é É O problema era esse, né O filho do fino Eita, nós Mano, aproveitando já Que já tá terminando o evento A gente vai reiniciar esse evento Vou botar uma fricção leve um aqui E vamos ver como é que o carro vai se comportar agora E como eu falei Eu tô sentindo que ele tá entrando muito leve nas curvas E isso me causa Os problemas, digamos Pra eu ficar muito leve assim Eu tô acostumado com essa leveza toda Muito leve, assim me complica Nossa Meu Deus Pô, essa era que não valeu, hein Muita coisa acontecendo, velho Pô, minha voz tá meio estranha Alguém achar estranha, hein Eu tô meio resfriado, velho Tô meio resfriado, hein Já, viu Tô melhorando já Estive pior Não foi Covid, não Foi resfriado mesmo A voz ainda tá meio paia Paia ou não Porque tá mais grossa, hein Vai Nossa, velho Vou olhar um pouquinho pro lado Ó, esse 275 Com uma fricção Ficou show, cara Acho que até melhor assim Do que meter um Um pneu 295 Acho que eu notei o 285 aqui Esse pá Do que meter um tamanho maior Porque assim ficou bom pra caramba, velho Achei perfeito, assim Equilibrado pra caramba A parada aqui é Tentar equilibrar, né A situação, né E, mano, esse evento não tá difícil, cara Tem muito elemento na tela E eu tô bugando com o evento Não tá difícil, não Aqui é assim, né Imaginais de clube 3 Ele faz É Ele cria coisas Pra deixar a ambientação mais difícil, né Na corrida em si Esse que é o ponto de chave dele Nossa Cara Esse aqui tá impossível de se ganhar Nossa, velho Tô muito bugado, mano Esse salão Ele já tá indo pra fita, já Eu aposto que se eu não gravo Se eu não fizer com vocês gravando Eu ganho de prima, velho Foda Sempre assim, mano Bom, vou tentar mais uma vez só Gravando Digamos, né Que eu vou tá gravando em si E depois a gente volta aí Tá que nem esport bikes, cara Eu fiquei travado na segunda corrida lá E o resto vai ser tranquilo Tá igual aqui no Tanner Tá louco, velho Loucura Ih, cara Cê tá santo Fica com uma raiva, cara No Geneste Club 3 Quanto mais tu joga Pior fica, parece Eu pelo menos sou assim Eu nunca vou ficar bom nesse jogo O cara fica bom nesse jogo O cara tem que jogar só isso aqui, velho É, depois dessa aqui, mano Vou fazer o seguinte Ah, tem três voltas, né Dá pra tentar ainda Eu não tô acreditando mais Porque do jeito que eu tô jogando aqui Mas eu vou tentar só mais uma Vai Ou mais essa Ai, cara É foda, né Jogar pra não vencer É foda Cagada, mano O adversário ficou travado ali É igual eu já É impossível chegar nos caralhos Tem muito na frente, velho É, mas não vai dar Nem em terceiro lugar Eu consegui pegar, velho Então vamos fazer o seguinte Quando eu tiver terminando Eu volto Que é o jeito, cara Tá louco Essa peira aqui tá Clicadíssima Cara, eu não falei, velho Se eu tivesse gravando Eu ia passar de primeira Isso aqui, então Concentrando Só que o que eu fiz, cara Também Eu botei a fricção level 2 Esse carro ainda estava muito leve Agora eu tô sentindo ele mais na mão Porque a leveza dele tava deixando com um lag Parece na direção Também Tô pensando Tem fricção level 2 Acho que é os 60 fps Só pode Aí deixa alguns carros mais leve Do que já são Com certeza, mano Porque a lancer não era assim Tão leve Eu lembrei Então é assim Tem que se adaptar A um patch, né Mano, pelo menos foi Tá louco Bora, bicho Tá uma loucura, meu irmão Agora é salinha SR Meu Deus do céu Então, vamos lá 2.800 agora, hein Sprintzinho Overhead Race Confio Que cemitério, né, véi Os caras implementaram cemitério em Atlanta Aqui, tá louco Luxo Vou jogar mal assim Pra perder, mané Porra Distância boa Que eu tinha abrido Até ia falar Que eu tava de cara Com a distância Passar nem SR Na coelha Não dá pra brincar, não, mano Correr o fino Do fino Ai, caramba Correr o fino Do fino, mané Bastante coelha ainda Eu ia entrar Mas Vou na moral Mano, esse caminhão do leite Sempre passa ali, véi Sempre É incrível Ah, distancia não Meu Deus do céu Distancia não, meu querido Tá quase no final da corrida Ó, se ele tiver dentro Guardado Ele passa eu Se pá Senão eu ganho Ó Passou Tinha mesmo Dois Me passaram Caramba, velho Os caras ganharam Do nitro Praticamente Eu também não consegui Pegar o vaco Ah, tá tudo dando errado Hoje, hein Pra variar Vamos lá de novo, véi Nossa, a linha em vermelho É bonito, hein Esse carro aqui Ele é apelão, mano Os melhores Classe B Ai, mano Que ódio Esse lance de jogar Midnight Club Uma vez Mas não é muito ruim, véi Viu? Já acaba perdendo A onda de jogabilidade E tal É bom que daí O vídeo fica mais longo, né Porque Eu começo a perder Corrida e tal A galera gosta De ver desgraça, né Quem não gosta, né Ah, cara Que ódio, mano Eu Tá horrível O negócio Tá jogando a nada Dá até Dá até raiva Meu Deus do céu Mais que o pão Minha, né Não por causa do jogo Eu acho que eu nunca Vou mais Max ritmo frenético Do Midnight Club 3 Tá lá no Forzinha, né Jogando Forzinha Eu tô vendo Pro Midnight Club 3 Eu, caramba Até a Need for Speed, né Tem um ritmo mais de boa Tô vendo Pra esse jogo aqui, véi Nossa Senhora Bem diferente Boa, bora 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 no vácuo Primeiro lugar que tá muito longe Entendeu? Entendeu? É um lugar só se ele batesse muito lá E perdesse o controle Vamos pegar o segundo lugar Meu cara, véi Porra, toda corrida agora vai ser mais de 3 tentativas Loucura, véi Bom que ganha grana Ficando nessas posições Aí, ô senhor Cara, dá progresso, cara Meu Deus Onde tá gravando, no caso É que eu pego um dia pra gravar o vídeo Só que eu tenho um tempinho Meio que limitado pra gravar Aí Até Tá atrasando, né Deu uma atrasada aí na semana Em um dos vídeos Porque Eu não consegui editar no dia Que eu queria editar os vídeos todos Acabei me enrolando na gravação lá Esse aqui vai ser a mesma coisa, sim Nossa, mano Nossa Loucura Falta a corrida Falta a corrida na parede, mano Véi, véi Toda corrida Eu vou ter que pegar Fazer ela um pouquinho off E voltar quando a gente vai ganhando Incrível Eu faço uma corrida inteira no mudinho É o que parece Tá complicado Nos últimos vídeos Acho que Teve poucas corridas Que eu ganhei direto Mira Eu tô tendo sorte de moto, né De carro Tá me dando azar Isso que é verdade Eu pensei, né Pô, de lancer Vai ser tranquilo Em tese era pra cima Nossa Tá Quando eu estiver terminando Aqui eu volto, cara Porque, meu Deus do céu Que terror que tá isso aqui Ó Chega na parte final Olha que posição que eu tô Tá louco, velho Acho que Tem dias que eu não consigo comentar E jogar ao mesmo tempo, velho Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo É impossível hoje Eu Essa foi a próxima tentativa, cara Eu já ganhei Tá de sacanagem com a minha cara Não é possível, velho Estou em choque Com essa situação, velho Literalmente Vem lá, velho Bora lá Bora, bora, bora Penúltima corrida dos turners Se eu não estiver enganado A pega pra jogar em off Eu vejo que o evento não tá difícil, cara Tá beiragem, né Mano, eu tô jogando Atlanta 60 FPS aqui, velho E, mano O jogo tá muito foda, velho Parece até que o jogo tá remasterizado Ó, se for pensando Como a Rockstar fez o GTA Trilogy, né Apesar que Vamos ver como é que vai ficar agora Aqueles tiraram da loja E parece que tão reformulando o jogo Acho que é mentira, mas tudo bem Eu tô tirando os arquivos lá, né Mas Não sei, né Se a Rockstar fosse remasterizar esse aqui Não sei se ia ficar tão boa Igual Como tá aqui no emulador, né Vai saber Mas, pô, ia ser da hora, né No remaster desse jogo aqui, hein Pega a emuladora aqui Porque esse gráfico aqui 60 FPS Porra Tá sensacional, velho Por isso que eu acho que isso aqui Já é o remaster do Midnight Square 3 Eita, nóis Tava muito foda Aquela ideia, né O jogo muito à frente do seu tempo Midnight Square 3 Eita Tá no final do evento já Já tive uma mal do piloto aqui, né Aê Ganhei uma de primeira Essa E a primeira que a gente fez no vídeo E essa aqui tava valendo mais dinheiro Que as outras, velho Nossa senhora Olha ali, irmão Deixa eu ver se tem mais alguma Tem mais uma, então Para lá Então, assim Club Race de Choppers E de Thunder É 3 corridas cada Lá em Detroit Louco isso, né Gal Lá em Detroit O bagulho fica mais tranquilo Só que também Compensação Vai liberar aquele Club Race Dos carros Classe A, né Eu acho muito quebrado Esse lance do Club Race Classe A Eu tô pensando em fazer junto Da West Champs Ainda Os Club Race A, essa Aquela coisa De choque Nossa senhora Pensando na ideia, cara Dá pra Ficar Desesperado ainda Será que os caras me deram vácuo ainda Foi melhor ainda Nossa Boa, velho Mais uma 10, 5, 2 Foi um terror As outras Eu me redimio Tá bom Tá bom Vai fazer o que? Faz parte, cara Faz parte da brincadeira Então é isso aí Tá beleza, mano Dito isso Vamos agora Deixa eu ver se o Shang Já tá aqui Ah, o Shang Tá do lado aqui Já, velho Vamos lá Então enfrentar o Shang A gente tá agora Com 41% O bagulho tá complicado Mas é isso aí, velho Vamos lá Então enfrentar ele Bora lá Então Partiu Enfrentar o querido Do Shang Essa lança dele É top, cara Agora fora ele Combina Dão uma Bela junção De peças Esse carro dele Se eu não estiver enganado Nem tem vinil Esse pá Eu tava tentando Pegar um ângulo Pra fazer o primeiro vídeo Por isso que Quando vocês Viam Eu tô cortando o vídeo, né Eu tô chegando No rival Aparece um cortezinha Porque eu tô tentando Pegar um ângulo Pra tirar uma tambireia Só que meu Shang Tava foda Porque ele tá em movimento Fica tenso Mas parte o correr, vai É, eu acho que eu já achei A A tambireia do vídeo Essas câmeras Às vezes ajudam Nessa parte, cara O que eu curto Fazer thumbnail É, direto do game Sabe Acho mais da hora No Gymnatic Club 3 É um jogo Em fotogênico Pra ativar O modo rolezeiro Modo rolezeiro Do Gymnatic Club 3 Bora lá Bora lá, velho Bora lá Invento Eu nem vi quantas corridas Que é agora Não sei se é 3 ou 4 Mas acho que deve ser 3 Acho que só do Rex Que são 4 E assim, eu tô fazendo Propositalmente Isso aqui Com a Lancer Na verdade Esperei o momento Pra vir de Lancer Pra cá Bolando umas ideias De próximos eventos Nossa senhora O Gymnatic está correndo Pra caralho Estão me botando No borso Aqui Duelo bom 3, 7 Pô, eu acho que No Club Race De Tuners Não veio Lancer Contra esse Pá Veio uns carros Classe C Lá no início Mas depois Era só Classe B Contra Só em San Diego Veio Lancer Contra Bora, velho Bora Boa, mano Tá dando bom O negócio Tá dando bom Maravilha Ah, são 3 eventos Cara Oh Veículos Classe B Liberado Já Isso é uma boa Porque logo logo Libera performance Também Bora lá ver E aí Música 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 É, mano, pra quem curte Lancer, isso aqui é um prato cheio, né? Caramba, só Lancer, né? E, cara, esses veículos classe B eu não lembro se liberava já, eu lembro que liberava na Naomi Só que a sequência que eu tô fazendo é diferente aqui, a Naomi eu vou fazer bem depois, eu acho Do Shang ainda Acho que eu vou fazer o Shang depois da Naomi antes Eu acho que deve estar liberando na ordem certa, na verdade É difícil liberar tão cedo E digamos que a gente já tá no final de Atlanta, né? A gente já fez bastante Clube Race, então Falta pouca coisa pra fazer em Atlanta Mais uns 3 ou 4 vídeos aí, a gente termina Atlanta já E aí a gente vai começar a fazer Tóquio Finalizar Tóquio, né? Não sei, acredito que essa série não vai ter tanto vídeo É, em comparação da segunda temporada Cara, a terceira temporada, essa aqui tá virando série da Netflix já, né? Ah, é Minha ideia inicial quando eu criei o canal não era fazer, fazer, zerar alguns jogos ar azedo, né? A situação leva-se a isso, né? Faz parte Nossa, cara, que distância que eu abri Deu pra bater um papo E correr tranquilo, tá igual o vídeo passado Clube Race e Sport Bikes foi um nojo fazer Em certas partes Pra enfrentar o cara, velho Foi bem mais de boa Isso é real isso aí É, agora é classe B contra Ficulo do Shang já tá Lancer do Shang já deve tá com level 2 de performance Certeza Ó, Lancer level 2, esse rende pra caraca, mano Meu Deus Rende demais Porque ela é level 3 Ela é level 3 e dá pra em classe A É outro veículo que podia marcar 250 milhas no ponteiro ali De boa, meu Pelo que ela rende no talo Ela, o Supra e o Skyline, meu Deus A Relisa também, só que a Relisa leva azar Relisa um cara que me dá azar aqui Também rende pra caramba Teria respeito a Z também, né Tem outro que anda pra caramba Não tá no talo Olha o Shang aí, ó Ele já tá na cola dos caras, velho Ele já tá perseguindo os corvete Aquele de como tá aparecendo classe B agora Eles não devem Polícia filha da mãe Caralho Polícia cretina, mano Só jogou pro lado Sacanagem Terrou Nossa Ah, a polícia cagou meu evento, cara Nem pensar se eu não conseguir pegar a vaca Ah, que sacanagem, mano Aquele totalzinho da polícia Oh, velho Eu tava de boa no evento Oh Porra essa, mano Achei que tá bebaço ali Tá louco, mano Que merda Inacreditável negócio desse, velho Tá louco Ó, de novo, né Fazer o quê Isso na hora que eu ia comentar Que esses veículos classe B Eles não devem estar com performance Level 1 ou 2 Talvez esteja level 1 Eu não duvido, né Level 2 é difícil Ele está agora, esses veículos aqui Os corvetão aqui da massa Que sacanagem, mano Da polícia Ah, Spirit bem de boa na frente Ligeirinha Vai ter que ter cuidado aqui, velho Tava tudo se concretizando Para ser sensacional o final Ah, que ódio, velho Ó, olha aí, mano De novo a polícia ia me trollar, velho Caramba, é loucura essa polícia Um adversário na cola, parece Não dá impressão Eu achei que tinha, cara Porque eu ouvi um barulho extra Um outro barulho junto Daí eu pensei Cara, deve estar na cola Mas era a polícia, eu acho Aí, mano, o evento não é difícil, cara Aí, de boa É por isso que me trollou ali E daí já era Quando os caras chegam, mano Aquele aí também Depois eu não consegui acompanhar também, né Aí desandou o rolê, né Mas beleza, velho Pelo menos Foi concluído Tentar o Scheng foi mais fácil Que o clube de Turner Depois que eu montei o carrinho certo Com a fricção ali, né Aí ficou melhor Realmente Oh, nossa Começou a chover agora, velho Cê é louco Mas, mano O vídeo já era isso, então Espero que vocês tenham gostado 42% E ainda a gente tem O Lamont e a Naomi E os demais club races Pra se fazer, velho Tem bastante coisa ainda Nem tanto assim Mas ainda tem Mas, como eu falei O vídeo já era isso Espero que vocês tenham gostado Beleza? Falou E até mais